Oi meus queridos, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Tô aqui pra poder mostrar o perfuminho que eu comprei na Jekiti. Gente, eu sou apaixonada por esses perfumes assim que tem embalagem pequenininha e que tem cheirinho assim doce ou então mais suavezinho. Na verdade eu tenho dois tipos de cheiros assim que eu gosto muito. Eu gosto dos suaves, adocicados suaves e eu gosto também muito dos cítricos. Bom, esse aqui se chama Bem Me Quer com Magia, tá dizendo que é uma edição especial, como eu disse, é da marca Jekiti. Vem 25ml, é uma embalagem muito pequitita, muito bonitinha e a caixinha também é toda decoradinha, bonitinha. Vou ler pra vocês o que vem escrito na caixa. Bem Me Quer com Magia é brincadeira inocente com uma pequena flor. É aprender e querer bem, a respeitar, curtir e se relacionar com a natureza. É semear um novo mundo com relações de paz e amor. Bem Me Quer com Magia te faz sonhar com um mundo encantado e colorido, onde tudo é possível, combinação mágica e colorida entre frutas vermelhas e a delicadeza das flores. Aí tá dizendo que o caminho olfativo é frutal vibrante. E pasmem, eu comprei sem nunca ter usado esse perfume. Então assim, eu comprei por causa da embalagem e por causa do nome. Eu achei muito fofinho. Enfim. Ai gente, é uma delícia. Nossa, nem preciso espirrar porque o cheiro disso aqui é bem... Ai gente, é muito gostosinho. Amei. Ele é bem fruta, sabe? Sendo que não é aquele... Aquele frutal doce, tipo, enjoativo e tal. Não, ele é gostoso. E olha que eu sou bem chata pra cheiro. Eu gosto muito de coisas cheirosas, mas eu sou um pouquinho chata dependendo do cheiro, assim, Se for, tipo, muito forte, me atacar com alergia, é péssimo. Não sei se eu já contei isso pra vocês, mas eu costumo usar coisas cheirosas, mas não com cheiro muito forte. E esse é um dos motivos também de eu gostar bastante de usar produto infantil. Ai gente, é gostoso demais. Estou apaixonada, super aprovado. Eu não sei se tem outros tipos, né? Se é uma linha, tipo, bem me quer e aí tem outros. Eu só vi vendendo esse aqui azulzinho e eu amei. E eu com certeza vou usar bastante. Então creio que esse piquitito não vai durar muito comigo. Eu vou procurar saber se tem o grande. Se tiver o grande, eu acho que vale a pena comprar. Até porque eu quis comprar esses perfumes assim pequenininhos. Eu já tinha comprado do Hello Kitty antes. Pra poder colocar na minha prateleira, né? Que eu uso como se fosse uma penteadeira. Acho que eu já falei pra vocês que eu tenho uma prateleira que eu só deixo só as coisinhas de beleza assim. Eu acho que fica bonitinho e fica mais organizado também pra quando eu vou usar. Bom, essa foi a resenha e dica de hoje. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com o amigo, amiga, né? E me seguir no canal, tá? Que aí você vai estar me ajudando. E eu vou ficar feliz com isso. Beijo, meus queridos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.